Mãe vai chegar lá Mãe vai chegar lá Mãe vai chegar lá Oh, 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 oh Mengapa kata cintamu Kau titipkan padaku Sedangkan dirimu, kau serahkan orang lain Seharusnya kau terhadap Sedangkan dirimu, kau serahkan orang lain 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 Não perguntei-Mu, sayang, te manda-Mu Não perguntei-Mu, não perguntei-Mu Não perguntei-Mu, não perguntei-Mu Seu tempo eu sei lá, que eu era A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL